O cupuaçu tem as suas raízes na região norte do Brasil. Facilmente encontrado no bioma amazônico, é primo do cacau. Tem se espalhado pelo território nacional e também é cultivado no nordeste, principalmente na Bahia. Da casca à semente, tudo se aproveita no cupuaçu. É um alimento símbolo da sabedoria tradicional, do trabalho e da sobrevivência de pequenos agricultores no nordeste brasileiro. Cupuaçu é uma fruta que está crescendo no nosso município. Cupuaçu a gente faz a polpa, a gente faz o suco em casa mesmo, né? Pega ele da roça, chega em casa, faz logo aquela polpa, faz o suco. Todo mundo gosta de cupuaçu. Tomei até agora aqui, ó. O nosso projeto contribuiu para a caracterização e o reconhecimento de algumas potencialidades que se podem ter como fonte nutricional. O cupuaçu a gente tem o fruto, que externamente ele tem o que a gente chamaria mais popularmente de casca. E internamente a gente tem as sementes, né? Que recobre uma polpa mucilaginosa. Então, após o processo de extração dessa polpa, a gente pode utilizar a semente e a casca para outros fins. Porque a gente tem a possibilidade de estar agregando, então, esses valores, né? A produtos que antes seriam descartados e que a gente estaria, então, dando um subsídio para que essas comunidades, esses produtores possam desenvolver esses produtos e ter um retorno econômico a partir disso. No laboratório, nós fizemos toda a parte de beneficiamento desse fruto, desde a retirada das sementes até a obtenção dos ingredientes para obter o ingrediente lipídico. Obtivemos os parâmetros para obter o concentrado proteico, que é o estrusado. Então, esse ingrediente proteico apresentou características interessantes, como a capacidade de absorção de água e a capacidade de absorção de óleo, por exemplo. Também a gelatinização, como também a capacidade de emulsificação. Nesse estudo, nós conseguimos obter o material com uma concentração em torno de 45% de proteína. Dos produtos resultantes dessa pesquisa que nós estamos realizando, é um dos ingredientes gerados justamente o componente lipídico, que é a manteiga do cupo açor. Ele é rico em ácido oleico, que é o famoso ômega 9. Observamos que ele tem alguns parâmetros que são similares ao azeite de oliva quando a gente observa os aspectos regulatórios nacionais. O projeto previu, além da obtenção dos dois ingredientes, lipídico e proteico, a aplicação desses ingredientes em um produto final. O objetivo principal é produzir um produto análogo à carne, tipo nugget, utilizando os ingredientes da semente do cupo açor, mas também gerar informações científicas para novas aplicações na indústria, para valorização da cultura do cupo açor. No entanto, a gente observou que esse estrusado, ele não precisa somente ficar dentro desse produto. Ele pode ser utilizado para outros produtos, como um substituto, ali a carne moída, ou como um substituto para fazer hambúrgueres, por exemplo. Os próximos passos para o desdobramento do projeto poderiam ser exatamente os processos de otimização, de obtenção principalmente do ingrediente proteico. E, em seguida, a etapa de transferência desse conhecimento e dos processos, e também da indústria de alimentos envolvida com a produção plant-based. É importante ter investimento nesse tipo de projeto, primeiro, porque produtos análogos à carne, normalmente, a matéria-prima é muito cara. E nós estamos utilizando aqui um resíduo agroindustrial. Conseguimos pensar no barateamento desse produto. Iniciativas como essa do GFAI são de fundamental importância para o desenvolvimento, não somente da pesquisa científica nos laboratórios, mas, principalmente, para o desenvolvimento local, regional e das comunidades, como alternativas de fontes econômicas e também do próprio desenvolvimento cultural. Nesse sentido, outros projetos, outras empresas, poderiam também participar de forma mais ativa, colaborando com as pesquisas que são realizadas nas universidades. Valorizar a natureza, os saberes e agir de forma sustentável no fomento e desenvolvimento de proteínas alternativas é o que move a produção de conhecimento e as pesquisas do GFAI. A utilização sustentável do cupuaçu pode gerar impactos significativos nas comunidades, no meio ambiente e na oferta de soluções que atendam às demandas do mercado plant-based. Você pode fazer parte de um sistema alimentar justo, seguro e sustentável.